Olá, gente! Meu nome é Cássio Silva, eu sou guitarrista, violonista e arranjador. Esse vídeo que vocês vão ver agora faz parte do projeto Jazz e Harmonia, idealizado pelo professor Adolfo Mendonça, juntamente com o Conservatório Municipal de Guarulhos. Essa apresentação foi idealizada por um grupo, o Grupo B, que conta com a participação da Thaís Rodrigues, Daniel Carvalho e o Alexandre Azevedo. A seguir agora vocês vão ver uma breve análise pelo Alexandre, falando do nosso tema do nosso TCC, que é o Charlie Parker. Charlie Parker Parker é comumente considerado um dos melhores músicos do Jazz. Em termos de influência e impacto, sua contribuição foi tão significativa que Charles Wingers comentou que se Bird fosse vivo hoje, ele poderia pensar que estava vivendo em uma parede de espelhas. O talento de Bird é comparado quase sem argumentos, com músicos lendários como Louis Armstrong e The Duke Ellington. Sua reputação com os melhores saxofrens é tal que alguns críticos dizem que ele é insuperável. Figura fundadora do Bebop, a forma inovadora de parte da melodia, ritmo e harmonia, tem exercido uma incalculável influência no Jazz. Várias canções de Parker tornaram-se standard do repertório do Jazz, e inúmeros músicos têm estudado a música que Parker absorveu elementos do seu estilo. Parker tornou-se um ícone para a geração do beat e foi uma figura-chave no desenvolvimento conceptivo do Jazz como um artista descompromissado e intelectual. Vestido com o absoluto domínio técnico do seu instrumento, Parker era uma virtuose consumada, que conseguia combinar as mais complexas organizações harmônicas, ritmo e quimilógicas, com uma clareza muito rara de encontrar instrumentistas interiores ou posteriores à sua atuação. Para ele, improvisar não era simplesmente tomar uma melodia original, e sim construir variações sobre ela. Quando o saxofrônista pegava um tema qualquer, com base para criar, o que interessava não era a melodia, e sim a harmonia. Era o esqueleto harmônico do tema original que ele utilizava como ponto de partida e estímulo para suas visitações, nas quais uma mescla cativante da garra e fantasia constituía a régua. Assim que, no pós-guerra, ao lado do trompetista Gigi Gillespie, Parker tornou-se um dos fundadores do bebop, novo estilo sofisticado, o qual o Jazz tornaria definitivamente música para ouvir, ao contrário da música para dançar, do swing, jazz, das big bands de 1930 e 1940. Parker era conhecido por sua capacidade de improvisação, inserindo frases longas e criativas, fragmentadas do ponto de vista rítmico e melódico. Isso tornou-se uma música genial. Neste trabalho de conclusão de curso, nós fizemos um trabalho sobre o Charlie Parker e um arranjo em cima de uma música dele. Eu vou abordar agora com vocês o aspecto forma, melodia e harmonia dessa música. Então vamos lá, gente. Falando agora um pouco da música, essa música nós decidimos, chegamos na conclusão, que ela é um ABA, o formato dela, e eu fiz uma pequena análise aqui, né, na harmonia, colocando todos os graus, qual faz parte do acorde. Dá para perceber que dentro dessa música tem bastante cadência de 2, 5, 1, né, fazendo aqui 1, 2, 5, 2, 5, 1, sempre resolvendo. E eu fiz uma pequena análise aqui, também da forma da melodia, como ela foi criada, né. Bastante parte dela é feita somente de graus conjuntos com alguma coisa no final. Então, por exemplo, aqui, grau conjunto com salto de terça no final. Aqui, só graus conjuntos. Aqui, graus conjuntos com salto de terça. Aqui nós temos um pequeno cromatismo também, né, e aqui no final também um cromatismo. Aqui no final nós temos uma, na casinha nós temos um leak bem característico da música, que é esse leak tercina, né, que tudo é repetido por toda a banda, né, todos os instrumentos, e o final aqui se repete o leak com tercina. Outra coisa que eu circulei aqui na melodia para vocês verem, foi uma coisa que a gente estudou bastante no curso, que foi perceber as notas que fazem parte da harmonia, né, do acorde em questão que está sendo tocado e qual não fazem parte. Então, eu coloquei uma legenda aqui para ficar mais claro, que as notas que estão em azul são notas que estão dentro do acorde. E as notas em vermelho são as notas que estão fora do acorde, né, então são notas que não fazem parte. Então, a gente percebe que bastante, em alguns lugares, bastante notas, tem bastante notas do acorde, né, poucas notas fora do acorde, mas tem lugares que são bastantes notas, por exemplo, aqui nesse compasso aqui, com o Mi7, todas as notas, nenhuma delas fazem parte do acorde Mi7. E isso é uma questão bem legal para a gente poder analisar, principalmente quando a gente for pensar em fazer um arranjo. Foi uma coisa que a gente estudou bastante no curso, e a gente coloca, sinalizar as notas que fazem parte do acorde e as notas que não fazem parte do acorde. Então, basicamente, eu acho que é isso. Em cima dessa mesma música, nós fizemos também um arranjo baseado em todas as aulas que tivemos durante o curso. Então, o arranjo inteiro foi baseado especificamente nas aulas do curso. Agora vocês irão ver o arranjo, como ele ficou, e a Thaís Rodrigues, que fez o arranjo, vai explicar exatamente como que ela pensou tudo certinho para escrever esse arranjo. Bom, para esse arranjo, pensamos em... A primeira coisa que modificamos foi o andamento. Então, era um andamento super rápido, por volta de 230 bpm para 160, por aí. Com relação à instrumentação, que é a proposta do trabalho, do curso, do trabalho final, de trabalhar com sopros, instrumentos de sopro e esses recursos de arranjo, principalmente a harmonização, a harmonia em bloco. Então, para este, optamos pela formação trompete, saxofone alto, saxofone tenor e trombone, formando quatro vozes ou uma possibilidade de se usar quatro vozes. Para a introdução desse arranjo, nós tivemos mais ou menos como o original. Então, não modificamos, ficou apenas bateria, uma apresentação, um solo de bateria. No primeiro coros, eu diria que seria a casa 1, que tem a parte A e a parte B. Nesse primeiro momento, essa primeira apresentação do tema, esse tema é tocado pelo saxofone alto e optamos por não harmonizá-lo por todos os instrumentos de cara, já de início, mas por apresentar como um instrumento e os restantes tocariam intervenções. Então, a estrutura seria mais ou menos assim. Um tema, tocado por um instrumento, uma melodia principal, um acompanhamento de cozinha e intervenções melódicas, ideias, motivos, e esses motivos são harmonizados a três vozes, pelos outros instrumentos. Essa harmonização de um voicinho de três sons são predominantemente fechados, em posição fechada. Bom, vamos escutar aqui este início, por exemplo. Bom, aqui, Aqui nós temos uma pequena mudança, então esses quatro compassos no original não necessariamente tem uma melodia ou um motivo tocado, mas nós aproveitamos esses motivos de intervenção que foram criados no começo para dar um destaque para eles nesse momento e harmonizando-os a quatro vozes, então um voicinho de quatro sons. Para isso também foi necessário e interessante utilizar drop 2 para essa sonoridade, então seria isso aqui. Isso é o final da primeira exposição desse tema, dessa casa 1. Quando o tema se repete, a parte A e a parte B novamente se repetem nesse tema, optamos por trazer também outra proposta do curso que é harmonizar toda a melodia nota a nota. Então todos os instrumentos tocam o tema harmonizando. Para isso utilizamos um voicinho de quatro sons fechado, predominantemente fechado. Os últimos quatro compassos, assim como na A e a parte 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 A Esses últimos quatro compassos, assim como no final da casa 1, temos no final da casa 2 que eles não tem necessariamente um tema, mas é a finalização ou faz parte da forma. Na causa 2 especial tem esse motivo que termina o tema, ele é repetido por cada instrumento em forma de cascata. Nós mantivemos isso no arranjo, mas para trabalhar a ideia de harmonização, que é uma proposta do curso, optamos por quem não tocasse, ou no momento que não tocasse esse motivo, tocasse uma nota de harmonia, uma nota longa. Como, no intuito de mostrar a movimentação harmônica por trás desse motivo, isso aqui. Temos a parte, um quórus inteiro para improvisação, então casa 1 e casa 2, parte A, B, A, B, só para a improvisação, e para finalizar, ao invés de fazer essa repetição, casa 1 e casa 2, fizemos apenas casa 2. Então, é o tema harmonizado a 4 vozes, voicem fechado também, e no final, aquela ideia de utilizar aqueles motivos do início, e evidenciá-los também é harmonizado a 4 vozes para encerrar. Então, a melodia é modificada, levemente modificada, para fazer uma finalização. Soa mais ou menos assim. Ah, e detalhe que isso, essa explicação é principalmente com relação ao tratamento dos instrumentos de sopro, não estamos atendo à parte da sessão rítmica ainda. E o arranjo é isso. E a parte da sessão rítmica ainda. E a parte da sessão rítmica ainda. E a parte da sessão rítmica ainda. A CIDADE NO BRASIL